O grão-de-pico, Cicero arietinum, também é chamado e conhecido de gravanço, ervilha de galinha, ervilha de bengala ou grão-de-pato. Ele é uma planta anual da família da ervilha e amplamente cultivada por suas sementes nutritivas. O grão-de-bico é uma importante planta alimentar na Índia, África e Américas. As sementes são ricas em fibras e proteínas e são uma boa fonte de ferro, fósforo e ácido fólico. O grão-de-bico é uma planta densa que pode alcançar até um metro de altura e apresenta folhas compostas pinadas. As suas flores são pequenas, brancas ou avermelhadas e geralmente têm nervuras distintas em azuis ou tons de roxos e são geralmente autopolinizadas. Os seus grãos são amarelos, marrons ou verdes escuros. Existem variedades de sementes grandes e pequenas. O grão-de-bico é um tipo de leguminosa rica em proteínas, fibras e carboidratos complexos. Eles são ricos em nutrientes, o que significa que têm muitos nutrientes úteis, mas são relativamente baixos em calorias. Você encontrará o versátil grão-de-bico em muitos pratos mediterrâneos e indianos. E é uma fonte útil de proteína também. A maioria das calorias do grão-de-bico vem dos carboidratos. Existem cerca de 35 gramas de carboidratos em uma porção de uma xícara de grão-de-bico. A maior parte do carboidrato do grão-de-bico é de fibras e amidos. Embora haja uma pequena quantidade de açúcar que ocorre naturalmente no grão-de-bico. A carga glicêmica para uma porção de uma xícara de grão-de-bico é estimada em 23. Existe uma pequena quantidade de gordura no grão-de-bico. A maior parte é gordura poli-insaturada, considerada uma forma mais saudável da gordura. Também existem pequenas quantidades de gordura mono-insaturada. O grão-de-bico é uma boa fonte de proteína vegetal, fornecendo cerca de 11 gramas por porção de uma xícara. A proteína é importante para manter um sistema imunológico saudável. É também o bloco de construção do cabelo, da pele e das unhas. E é utilizado para ajudar a construir o nosso tecido muscular. O grão-de-bico é uma boa fonte de vitaminas B6 e ácido fólico. Ele fornece cerca de 14% das necessidades diárias em uma porção de uma xícara. Você também receberá vitaminas B, tiamina, riboflavina e niacina. Os minerais saudáveis do grão-de-bico incluem o manganês, fósforo, cobre, ferro, magnésio, pequenas quantidades de potássio, selênio e o cálcio. Com todas as vitaminas, minerais e proteínas e fibras, O grão-de-bico tem muitas vantagens para a nossa saúde. Ele é rico em fibras, contendo 16% de suas necessidades diárias em meia xícara. Cerca de um terço da fibra do grão-de-bico é fibra solúvel, o que torna ele um alimento saudável para o nosso coração. O grão-de-bico, como outras leguminosas, contém amendo resistente que retarda a digestão dos carboidratos. O consumo de alimentos ricos em amendo resistente, como o grão-de-bico, também pode melhorar a saúde do sistema digestivo ao promover a saúde da flora intestinal. Alimentos que são ricos em fibras e proteínas podem ajudá-lo e ajudá-la a se sentir satisfeito e satisfeita. E ao consumir menos caloria no geral, isso é muito bom. Porém, o grão-de-bico é uma leguminosa, assim como a soja e a ervilha e o amendoim. Ambos podem causar alergia em algumas pessoas. Alergia ao grão-de-bico geralmente é vista como uma reação cruzada em pessoas que já demonstraram alergia à soja, ervilhas, lentilhas ou avelãs. Se você tem alguma alergia a qualquer um destes alimentos, especialmente a ervilha ou lentilha, ou se sentir algum sintoma depois de consumir o grão-de-bico, faça um consumo moderado ou não consuma este alimento. Como outros feijões e alimentos ricos em fibras, o grão-de-bico pode causar alguns sintomas intestinais, como gases, adicionar fibras. A dieta gradualmente pode ajudar a prevenir esses sintomas. Existem duas variedades principais de grão-de-bicos. A variedade amarela, que é vendida principalmente no Oriente Médio e na América do Norte. E o grão-de-bico preto, também chamado de desse, é encontrado principalmente na Índia, Paquistão e na Etiópia. Você também pode comprar a farinha de grão-de-bico, que é frequentemente utilizada para o preparo do curry indiano como sua base principal. Esse tipo de farinha contém metade dos carboidratos da farinha de trigo e é rica em fibras e é sem glúten. O grão-de-bico pode estar disponível tanto seco como enlatado em algumas regiões. Embora os produtos enlatados sejam geralmente convenientes, eles têm mais sódio do que as variedades desidratadas. Você pode armazenar o grão-de-bico seco em um local fresco e escuro. No caso, se for enlatado, depois de aberto, coloque ele em um recipiente bem fechado. O grão-de-bico enlatado pode ser guardado na dispensa ou armário e ele fica bom até a data da validade que está escrita em sua embalagem. Este vídeo foi sobre os usos e dicas e benefícios do grão-de-bico. O grão-de-bico 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 O grão-de-bico